O Serviço Social do Comércio, em parceria com o Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema, realizou mais uma ExpoSESC, evento que acontece três vezes durante o ano há mais de dez anos em Caxias e leva diversas possibilidades à comunidade. Palestras, orientações, contação de histórias, além de serviços de saúde e a parte recreativa com muitas brincadeiras para animar a criançada. É a fase mais importante da vida, onde a gente tem que estar direcionando essas crianças para um futuro mais próximo e a gente sabe o poder que tem a leitura, o poder que tem o livro. O projeto ExpoSESC é um projeto que leva as diversas ações que o SESC tem na cidade de Caxias por meio dos programas Educação, Assistência, Cultura, Lazer e Saúde. A exposição contou com o encerramento de um curso também promovido pelo SESC, chamado de Móveis Pallet, onde mulheres da comunidade construíram mesas, bancos, cadeiras, além de peças para decoração. Veio esse curso para nos ensinar a fazer móveis e outros materiais para serem reciclados. Desenvolvendo essas ações para que a gente possa estar mais próximo dessas famílias que residem aqui nessa comunidade, trazendo cursos, ações formativas, contribuindo de todas as formas. Então são atividades que o SESC realiza e hoje está sendo realizado aqui no Centro Educacional, com toda a nossa comunidade que a gente acompanha. Obrigado. 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 Obrigado.